Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. Olha as informações, Santos pode trocar João Schmidt com Corinthians por Pedro, Raul e Rony. O Timon estaria disposto a oferecer a dupla para ter o volante Santista em 2025. E mais, Atlético Nacional não topa ficar com Morelos e atacante volta ao Santos com bastidores revelados. Vamos saber detalhes dessas informações neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Santos, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Olha só, o Santos segue com sua reformulação no elenco para a próxima temporada. Algumas saídas devem acontecer e a tendência é que muitos nomes que estavam no time em 2024 não devem seguir na Vila Belmiro. Muitas informações já foram ventiladas sobre a possibilidade de uma grande barca de saída no Alvinegro Praiano. Porém, além dos jogadores que não estão nos planos, existem a possibilidade de que alguns jogadores possam ser negociados, pois estão na mira de outros times. De acordo com informações trazidas pelo jornalista Samir Carvalho, o Corinthians estaria interessado no volante Santista João Schmidt para 2025. A ideia do rival paulista seria oferecer alguns jogadores pelo negócio e um desses nomes seria Pedro Raul. Nos bastidores, Samir Carvalho trouxe que, além do centroavante, o clube do Parque São Jorge estaria interessado em incluir o meio campista Rony. Esses dois nomes seriam possibilidades para o acordo. Outros times também estão interessados no atleta da Santista. O rival paulista não é o único time brasileiro que está interessado na contratação do volante João Schmidt. As informações são de que o Botafogo e o Grêmio também querem o atleta para o ano que vem. Isso mostra que o Peixe pode se aproveitar da próxima janela de transferências para fechar uma boa venda e conseguir uma boa proposta que pode ser o melhor negócio para o clube pelo jogador que formou ao lado de Pituca a dupla de volantes do time Santista. E quem pode chegar na Vila Belmiro em 2025? Alguns nomes estão sendo especulados no Peixe para o ano que vem. Para se ter ideia, um dos alvos do Santos para 2025 é o Racing da Argentina, atual campeão da Copa Sul-Americana. O clube quer buscar um pacotão de reforços do time Hermano. Informações do colega Lucas Costa dão conta de que o Alvinegro tem interesse nas contratações do lateral-direito Gaston Martirena, o meio-campista Almendra e o meia Quinteiro. Outra informação, Atlético Nacional não topa ficar com Morelos e atacante volta ao Santos com bastidores revelados. Contratado com altas expectativas, o atacante colombiano não apresentou um bom desempenho pelo Peixe. De volta ao meio da temporada de 2024, o Santos decidiu emprestar Alfredo Morelos, pouco utilizado entre os titulares de Fábio Carilli, ao Atlético Nacional, time da Colômbia. Dessa forma, Marcelo Teixeira conseguiu negociar um atleta que ocupava uma alta posição na folha salarial. Pelo clube colombiano, o atacante possui 20 partidas disputadas, 7 gols marcados e uma assistência anotada. No acordo feito entre as equipes, o emprestado é válido até dezembro de 2024. Não há uma cláusula de compra obrigatória. Devido aos problemas financeiros, o Atlético Nacional não deve realizar a opção de compra do atacante colombiano. Segundo o diário do Peixe, portanto, Alfredo Morelos retorna ao Santos a partir de 2025. Ao longo do empréstimo, a equipe também atrasou parte do salário que deveria ser pago ao centroavante, fato apalavrado com o time paulista durante as negociações do empréstimo, conforme informado pelo diário do Peixe. No Peixe, Morelos possui contrato até 2026. O que preocupa é a questão financeira, afinal, o atacante possui um dos maiores salários do atual elenco. Portanto, caso não permaneça no Atlético Nacional, Marcelo Teixeira precisa resolver essa questão internamente. Além do colombiano, o clube paulista possui outros atletas emprestados. No futebol nacional, Lucas Barbosa defende as cores do Juventude, time da Série A. Com informação também divulgada, o Vasco é um dos times interessados no atacante. Aí é o mercado da bola do peixão para você aqui no canal, Roberto Kodama. E você, torcedor, o que você acha de tudo isso, hein? Jogadores que vêm, jogadores que vão. Pedro, Raul e Rony do Corinthians, é uma boa? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E, Morelos, o que fazer com esse jogador? São questões aí que Marcelo Teixeira e a sua gestão têm que resolver agora no início de 2025. Informações dos Santos aqui no canal, Roberto Kodama. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, eu peço a você, meu amigo, alô, torcedor do peixão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui você tem sempre tudo sobre o alvinegro praiano. A todos, muito obrigado, bom fim de semana, beijo no coração e fique com Deus.